A CIDADE NO BRASIL Graça e paz. Amém? O tema de hoje do culto de libertação é libere sua vida. Existe uma diferença entre o português e a Libras. A gramática do português é totalmente diferente. Isso. É totalmente diferente da Libras. Por isso a gente faz algumas adaptações, porque o surdo ele é visual. Então, igual o inglês, a gente acaba mudando a gramática na Libras também. É totalmente diferente do português. Então, a gente não faz palavra-sinal, palavra-sinal. Então, a gente precisa fazer algumas adaptações. Por isso que aqui, faça isso e libere sua vida. Então, eu não vou ensinar para vocês, faça isso e libere sua vida. Porque não vai ficar visual. O surdo vai fazer, não entendi nada. Então, aqui no contexto que eu vou trazer hoje, libere sua vida, seria o quê? Abra o seu coração. Coração. Então, eu vou abrir o coração. Então, com o coração aberto, Deus vai ter liberdade para vir e fazer a mudança, a transformação em nossa vida. Amém? Então, vamos lá, você tem que falar agora. E esse é bem fácil, né? Se vocês só virem, ó. Coração aberto. Deus vem e transforma. Amém? Amém. Glória a Deus. Esqueci, gente. É, faz parte, né? Fazer o quê?